Meu nome é Lucas, tenho 14 anos e moro aqui na favela Mauro II. E o que é biôrgono? Biôrgono é transformar as comunidades, as favelas, transformar São Paulo, transformar tudo. Biôrgono também é acabar com a linha reta, pintar, desenhar. E colocar tijolo, reformar tudo. E o que é biôrgono para mim? Biôrgono para mim foi também muitas brincadeiras, palhaçadas. E aprendi também muitas coisas que não sabia, como colocar azulejo, fazer massa, pintar, desenhar. E eu, a gente tem uma biblioteca aqui também. E nessa biblioteca a gente lê alguns livros, que apesar de alguns livros não é nosso. Só que a gente vai correr atrás para tentar ganhar mais. Vamos também, com o Jeff ir embora, mas o projeto não tem que acabar. Vamos tentar arrumar todas as casas aqui da comunidade. Todas, não vamos deixar faltar um portão, nenhuma janela, nada. Com o tempo a gente vai fazer. E o que é biôrgono na cidade de São Paulo. Se na cidade de São Paulo o biôrgono tivesse tudo inteiro, tudo bonitinho, arrumadinho, que nem da nossa favela, garanto para vocês que São Paulo ia arrasar todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Obrigado.